Programa Mulher Brasileira Entrevista Entre os problemas que podem afetar uma mulher e seu bebê durante a gestação, um dos mais temidos é a toxoplasmose. A doença é transmitida a seres humanos e outros animais por meio das fezes do gato. Para saber mais, eu te convido a ouvir agora a entrevista com o infectologista Alberto Chebabo. Ele é gerente médico do Lâmina Medicina Diagnóstica. Bom dia, doutor Alberto. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, Viu, por disponibilizar esse tempinho aí da sua manhã para conversar com os nossos ouvintes. Muitos obstetras recomendam que as mulheres grávidas não comam carne crua ou mal passada durante a gravidez por causa da toxoplasmose. O que representa essa doença, doutor, durante a gestação? Pois é. A mulher que já teve toxoplasmose anteriormente, ela está protegida. Agora, quem nunca teve toxoplasmose, quem nunca teve contato com esse parasita, tem um risco de ter a doença durante a gestação e causar má-formações ou até aborto no neném, e o aborto, no caso, porque esse parasita consegue atravessar a placenta e atingir o neném se a infecção ocorrer durante a gestação. Então, realmente, é um risco alto para aquelas mulheres que ainda não têm imunidade, ainda não tiveram a doença durante a gestação. E aí, a gente recomenda, realmente, que a gestante que não está protegida não se exponha ao parasito. Não é só carne crua e mal passada, que realmente é uma das formas de se contaminar, mas também verduras cruas, qualquer alimento cru, que você não tenha certeza absoluta de que foi feita uma desinfecção adequada daquele alimento, porque também pode transmitir a toxoplasmose. E aí, também, outras doenças, né, doutor, porque a verdura, a gente não sabe, mas, obviamente, na rua, né, que sim, em casa você sabe, né, como é que você está limpando a verdura e os legumes e tudo, etc., mas, assim, na rua é muito complicado. Mesmo em casa, é melhor a gestante evitar ou em casa dá para garantir, assim, essa higiene? É, se ela te fizer uma boa limpeza, desinfecção, né, com cloro, das verduras, antes de consumir, ela até pode consumir. Mas, realmente, fora de casa, e se não foi feito esse tipo de cuidado, né, e fora de casa você não vai ter como saber se isso foi feito ou não, é melhor não consumir, porque existe esse risco da gestante adquirir a doença e, durante a gestação, e ter essa, uma formação, essa alteração, esse risco aumentado, né, de complicação durante a gestação para o bebê. Então, quais são todos os riscos que a toxoplasmose pode gerar para a gestante e para o bebê? Tem mais riscos, doutor? Depende da fase da gestação que a gestante se infectar, então, por exemplo, no primeiro trimestre, logo no início, né, nas primeiras semanas de gestação, a chance de aborto é maior, né, porque há uma má formação no momento da formação daquele feto, né, e há um risco de aborto espontâneo. Se essa doença vai sendo adquirida nos meses subsequentes, né, até o terceiro trimestre, você aumenta as chances de má-formações ou de alterações visuais, né, então o bebê pode nascer com alterações visuais, auditivas, alterações cerebrais, dificuldade de aprendizado, então são várias as complicações dependendo do período da gestação onde a gestante se infecte. Por isso é importante realizar os exames, né, que vão dizer se essa mãe já teve ou não a toxoplasmose logo no início da gestação. O ideal é até antes da gestação para ela já saber, né, se ela está se programando para engravidar, né, realizar esses exames, né, para ver se essa mãe já teve ou não. Se ela já teve, a toxoplasmose é uma doença bastante comum na população brasileira. Se ela já teve, ela está protegida, ela não precisa ter os cuidados específicos em relação a essa doença. Mas se ela é, a astrologia para a toxoplasmose é negativa, ou seja, ela não teve contato com esse parasita ainda, anteriormente, antes da gestação, ela tem que ter todos esses cuidados durante a gestação. E o diagnóstico é feito através do que? Exame de sangue, doutor? Exame de sangue, é feito uma sonologia e a gente vai ver se a pessoa tem anticorpo contra o toxoplasma, que é o agente que causa a doença, né, se esse anticorpo está presente, significa que ela já teve contato, que ela já teve a doença e está protegida, porque tem lá os anticorpos protegendo e ela não vai se infectar novamente. Se os anticorpos estão negativos, isso significa que essa mãe, ela é suscetível, ela pode adquirir a doença durante a gestação, que é o maior risco dessa doença. Sim. Aí o senhor citou que é comum essa doença na população. Quais são os sintomas, então, da toxoplasmose? A toxoplasmose, ela pode causar um quadro bastante variável clinicamente, né, ela pode evoluir de forma sintomática, que é a forma mais comum, né, as pessoas nem sabem que tiveram toxoplasmose, então ela evolui de forma sintomática e tal, ou pode evoluir com o quadro de febre, febre arrastada, nos casos onde você tem uma manifestação clínica mais importante, cansaço, febre, como se fosse uma mononucleose, que é uma outra doença também que causa esse tipo de sintoma, né. E o diagnóstico, então, é feito através do exame de sangue e da sorologia. E como é que é feito o tratamento? Antibiótico? Como é que, por exemplo, se a pessoa tiver ou a grávida ou não, né, se é uma pessoa que pegar a toxoplasmose, como é que é feito esse tratamento? Olha, na pessoa que não está grávida, na grande maioria das vezes, você não precisa tratar. A doença é autolimitada e ela vai... A gente aguarda alguns dias e o próprio organismo vai produzir anticorpos e vai resolver a infecção. Mas, na gestante e nos casos onde a febre é arrastada e tal, a gente usa um antibiótico específico para tratar a doença e, no caso da gestante, ela vai ter que tratar durante toda a gestação com alguns antibióticos para diminuir o risco dessas má-formações acontecerem com o neném, né. As pessoas ligam também a toxoplasmose ao gato. Tem que ter algum cuidado especial com o gato? Eu também já ouvi pessoas falando assim, ah, não, não tem que se preocupar com isso, só se você for realmente mexer, botar a mão lá no cocô do gato e tal. Tem alguma preocupação que tem que ter quem tem gato em casa? O gato, ele elimina o toxoplasmose. Quando ele é dueta, ele elimina o toxoplasmose durante meses. E ele realmente pode eliminar esse parasita e a pessoa se contaminar. Mas, a contaminação com o gato, ela acontece quando a gente vai limpar, não ao manusear com o gato especificamente, mas quando vai limpar, por exemplo, a caixa de areia, onde o gato evacua ali, porque ali o parasita pode concluir o ciclo dele e passa a ser infectante. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer a limpeza das fezes, ou do local onde o gato vai evacuar. E aí, tem que usar a luva e tal, para diminuir o risco de se contaminar durante esse procedimento. Nara, é isso que eu ia perguntar. Se eu colocar uma luva, então, já resolve. Então, é aquela luva de cozinha, a pessoa usa luva de limpeza, digamos assim, que já ajuda. Tá, Cia. Doutor, eu queria agradecer mais uma vez, estar sempre aqui com a gente, nos ajudando, esclarecendo temas importantes para os nossos ouvintes. Gostaria de deixar algum contato para a gente? É, é só agradecer também, e qualquer dúvida, a gente está no site do Lâmina, lâmina.com.br, que pode ajudar e esclarecer algumas dúvidas, a gente não fale conosco, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente que a gente responde. Muito obrigada mais uma vez, doutor Alberto. Uma excelente semana para o senhor. Eu conversei com a infectologista Alberto Chebaba, o gerente médico do Lâmina Medicina Diagnóstica. Um abraço. Outro, obrigada.